O airdrop ta caindo galera, vamo na supressão, vamo rápido aquele airdrop ali Que ta caindo atras da igreja Peguei, vamo reto, vamo reto a airdrop Isso ai com certeza é... Com certeza essa porra é player que chamou Que ta perto da igreja Chegando na igreja Na igreja faz milagres, caem coisas do céu Tem um player ali na frente, ali, se liga Na pedra Acho que ele parou de falar Vamo matar o cara da pedra ali Vamo chegar perto Perto Eu não sei se a minha voz ta saindo no grupo Se não ta saindo no grupo Eu não sei agora se ta saindo no grupo Eu não sei agora se ta saindo Ai meu deus, na hora que eu atirar Corre Hello, hello, vamo aqui Airdrop é a hora, madafuckera Tem vários espinhos aqui Cuidado com os espinhos hein Cê ta me ouvindo ai galera? Oh cara, tem porra nenhuma Cês viram onde que é o airdrop cara? Que eu não to vendo mais O airdrop daqui Não, acho que ele caiu lá pra lá cara Mas é no meio do mato Ah ta, então vamo... Não, o cara... Não pode ter caído muito longe daqui Mas... Fica ligado galera Que aqui é lugar de teta Treta É foda aqui Eu não sei onde que é o airdrop agora Eu não sei onde que é o airdrop agora Eu... Tem que chegar mais pra frente Vamo lá Caiu pra cá Essa direção aqui Alguém que ta de binoculo ai consegue ver? Porque eu... Eu não tenho... É... Visão de longe daqui Meu PC eu não renderizo as imagens Não sei se vocês tomeu direito Também to fligando a ver não É... Pois é Se fosse de longe da pra ver a fumaça melhor Agora não da pra ver direito Bom, vamo pra igreja então Já que a gente não ta achando a porra do airdrop Perdemos ele de vista Cara, olha quanta base que tem No servo do Abomination Ali o airdrop ali, achei Achei, vamo lá, vamo lá Segue ai galera Vamo lá, vamo lá Provavelmente já pegaram o que tem dentro Mas a gente consegue ver se tem player pra poder matar Pegar a loot deles Ó, tem 3 caras ali 3 players Ou é zumbi atrás de player? Pode ser zumbi Não importa, vamo em frente Ah, seguinte galera Eu acho que o cara conseguiu Chamar o airdrop Mas ele não conseguiu pegar porque tem zumbi Vamo tentar pegar o loot Antes de que ele volte ali Dá uma cobertura ai Dá uma cobertura ai Por favor Avisa pro aquele Eu vou pra direção dele Tá Vamo correndo Puxa a pistola na mão aqui logo Ó, tem loot aqui em Vamo dar cobertura pro cara ai Dá cobertura Ali o player ali Tem tiro nele, tem tiro nele, não tá morrendo não Tá de capacete Supressão no cara Supressão no cara Ele tá sangrando Não deixa ele parar pra recuperar não Vamo ver aqui o loot rapidinho Ele tá atrás das árvores Isso ai, nessa direção Caralho Vamo ver, vamo ver, vamo ver se tem alguma coisa boa pra gente Tô vendo aqui, tô vendo aqui, tá correndo Beleza, beleza Porra, smoke flare, velho Vai se fuder, não tem nada nessa porra Olha, mas aqui tem, hein Mas aqui tem, hein Tem nada aqui, velho, cara Tem que ver Ó, ó, ó Olha aqui nesse corpo Pega ai, Akaji Pega ai nesse corpo Tem a porra de uma sniper ali, cara Achei uma sniper Só não tenho agora É, munição pra ela Cadê, cadê o velho? Cadê os outros? Conseguiu matar o cara? Ih, Blanca morreu, cara Matou Blanca Matou, boa, boa Ah Acho que voltou agora É Tô me ouvido? Tô, tô sim Sim Uau, 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 uau Eu morri, mano Galera, olha aqui Acho que tem bala aqui Acho que tem bala de sniper aqui, ó Tem, cara Mas eu acho que ele Eu dei um tiro nele, mano, eu acho Ele morreu, o cara morreu Beleza, eu também Puta que pariu Tenta vir pra cá Oi, meu amigo, eu tenho bala de sniper aqui, cara Tem? Aonde, velhão? Você tá aí pra igreja Aonde, velhão? Aonde, velhão? Pegaram as minhas... Pegaram as minhas onze munições, né, seu safado? Não sei não Tá aqui, tá aqui, tá aqui Peguei Pegaram as onze munições, hein? Cadê a bala sniper? Cadê a bala sniper? Isso não é sniper não, cara É bala de 380, é bala de pistola Tá sim, seis Isso é bala de pistola, cara Mas tudo bem A gente pode pegar uma mesa Pra poder... É, mano Eu tenho uma... Cara, eu achei mina Meu Deus do céu Eu achei mina Eu tô com mina aqui A gente tem que fazer... Cara, vamos fazer o seguinte Vamos tentar achar uma base E explodir essa porra Caralho Vamo... 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 Show de bola Vamo pegar essa mina aqui Pegar ela em cima aí, velho Pegar a bala aí, Akad Ok, cara É de que essa bala? 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 Calma aí, eu caio Calma aí, eu caio Calma aí, eu caio Não, fica com ela Essa bala não dá para armadilho não Vamo embora, vamo Vamo embora, vamo Tô me ouvindo Tamo sim, cara Tamo sim Tamo, onde vai dar? Eu morri aqui em 6 Desgraçado, me mataram mais de burro Tenta nascer para cá, velhão Oi Eu ouço o Akad, mas eu não ouço Que ele não me ouve, cara Isso que é foda Tá... Oooo... O Anderig Oi O Akad pediu para me matar ele aqui, mano Que que disse que tá bugado Tá, mata ele aí, então O Akad Sai, entra, pô Que volta normal É, fecha o jogo e abre Melhor Entendeu? Aí, joga e loga de novo Aciona Make ship Loga e loga de novo Aqui, cara Tô com um capacete É... Akad, pega o capacete aqui, cara De... 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 Moto, protege melhor Tá aí no chão Tá aí no chão Tá aí no chão Toma em 8 ainda, cara Chega... Chega mais, chega mais Ó o zumbi vindo Aí, vlogou, vamo Cara, é... É foda se pular essa seca aqui agora, hein Nem toda seca agora dá pra pular Legal Aí, cheguei aqui Uma ladeirinha nem dá Pois é, cara Já morri assim no metro royale Aqui, aqui dá Toma Eu tô em bugo Ok, tamo na igreja aqui Só vir pra cá Mas tem dois malucos aqui Eu acho que eles vão querer me matar Não, passa direto Tem até pra estar escondido Nossa, cara Olha só, velhão O negócio é o seguinte O negócio é o seguinte, cara O negócio é o seguinte O negócio é o seguinte Eu achei Aqui, toma uma sniper pra você no chão, cara Olha a sniper no chão pra você Olha... Você tá em bubas Você vai... Pra baixo Pra baixo? É, pra baixo Tipo, onde... Sem ser na curva descendo? É Tipo isso aí Aí você vai... Pega o suco, velho Bulba truck Você vai pra baixo Direto Tem que ser gastrada Maggy Road Cara, olha só, velho Eu achei nove balas de sniper Eu achei... Bala de pra caralho Achei spark plug Tem bateria Se a gente achar carro, velho Isso tá feito O air drop Pega aqui a bateria, Daniel Vê se tu consegue pegar Peraí, peraí Tu consegue pegar a bateria, meu irmão? Não consigo não Minha manchila é muito pequena Porra, esse subir aqui Tinha mais duas balas de sniper Eu tô cheio de bala Caralho, eu tô com duas balas de sniper agora Tem bateria aqui Só que não tem espaço pra carregar Caralho A bateria... A bateria é muito... É muito... Muito pesada, né? Trezentos Eu vou tentar pegar, cara É O cara que tava com a manchila militar Dá pra carregar, né? O... O... O Akaji É, o Akaji, né? Ele podia... Eu não sei se ele vai logar de novo Ele podia pegar Cara, eu tô com uma mina aqui Vamos pra seguinte Vamos tentar destruir uma base Tá? É... Vamos tentar destruir uma base Comer essa porra aqui Deixa eu ver que eu tenho mais a minha pra cá Acho que eu consigo carregar essa bateria agora Deixa eu ver 300 espaços Pior que ainda não, cara Olha só, cara Eu vou fazer o seguinte Eu vou... Deixa eu ver uma coisa aqui Deixa eu ver uma coisa aqui Eu vou te dar a M19 Eu vou te dar a M19 Aqui Carrega a M19 Contigo Peguei Carrega ela, por favor E... Vamos tentar Deixa eu ver Mais munição de M19 Tá tudo aqui no chão Munição de... M19 Vamos tentar... É... Agora tem espaço Agora tem espaço Ou não, não tem espaço ainda Eu... Tá ligado... Tá ligado aquele site Casas que tem aqui Eu acho que é Bubas Ahn Eu tô aqui, mano Beleza Cara, olha só Já tô com bateria, spark plug Agora a gente tem que achar carro Tá ligado? Tamo avançando É... A gente tem duas opções Ou a gente se encontra em Bubas Ou a gente vai pra igreja É... Não, mano Tem como vocês virem aqui pra Bubas? É, vamo pra Bubas direto Vamo encontrar o cara lá em Bubas Que é melhor, cara Vamo lá, vamo lá Olha, cara Esse air drop foi tão bom Mas tão bom Que a gente tá cheio de arma agora Tipo, eu tô com 11 balas de sniper 20 balas de M9 Agora eu preciso achar só o... O reparador de arma Pra gente não... Não perder a arma, né? Tipo... Olha lá Caducar O foda agora é você... É você achar carro também, né? É muito difícil achar carro Motei uma putinha É mesmo Mais em base É mais em base, né? Eu matei uma desgraçada aqui, mano É... Cara, vocês querem tentar explodir... Eu não sei quantas minas são necessárias pra... Explodir base Na verdade eu nunca fiz isso Já que a gente tá aqui Vem cá, meu irmão Vem cá você Vamo comigo aqui Vem cá Vamo achar Olha, eu olhei o carro rapidamente Tinha que era carro de... Pra poder usar Ok Vamo ali naquela base ali na frente Vamo tentar Vamo tentar Eu não sei se vale a pena Mas vamo tentar Vamo... Ah, tem um player ali Tem um player ali Tem um player ali na frente Calma aí, cuidado, cuidado, cuidado Tem um player ali na frente Calma aí, calma aí Deixa ele vir mais Deixa ele vir mais Uh, um tiro nele Cês podem... Matei, 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 matei Cês conseguem chegar aqui Cês conseguem chegar aqui? Cês conseguem chegar aqui? Cês conseguem chegar aqui Tô, filho da pô, tá Chupa minha... Jamal Jamal Não faça isso, meu irmão Não faça isso Chupa minha... Chupa pau Jamal Oh, Brasil Brasileiro You fucker Jamal Que tal chupa minha... Pai Vamo ali pra cima na base ali Bubas é o fluxo É, cara Ó, tem uma base ali Vamo tentar, cara Eu não faço ideia De como é que a gente vai conseguir Explodir essa mina nada tinha uma calça e uma camisa eu vou jogar a mina aqui no chão pô pior que a base aqui tá cheio de oi oi tá me ouvindo o que que o cara tinha? ah tinha um casaco só um casaco maneiro começou a xingar ali agora me diz uma coisa essa base aqui não tem nada né vamos pra outra vamos tentar ver se aqui na frente tem eu to com duas minas mina e é de se botar em frente a base explode ou não ou tem que ter muito mais coisa eu acho que tem que ter mais que eu vi um vídeo e os cara usou bastante coisa pra estourar mano bom vamos pra buba tamo seguindo pra buba cara a gente ta em 7 agora e a gente vai se... já tamo perto de buba cara vem descendo pro sul pra estrada que a gente ta... a gente se encontra mais rápido a gente ta subindo beleza a gente vai destruir alguma base aqui não botar alguma bomba nessa porra tem uma base bem grande buba assim tem umas bases também é tem várias bases aqui vou achar uma que tenha... olha essa base que enorme cara mas eu não sei se vale a pena botar a mina agora deixa eu tentar ver tem um player ali, tem um player ali 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 parado ali atras parado ali atras parou aqui 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 atras opa ele ta com arma? Ei, Matthew, parça! F6! F6 se você quiser viver! Mata não, mata não, mata não! Espera, o que? F6 se você quiser viver! F6... F6 se ele quer viver! Oh, pera aí, eu tenho que... F6... F6 se você... Tem um player ali, mano! Oh, meu Deus! Obrigado! Daniel! Todos meus amigos agora! Todos meus amigos agora! Vamos! Yeah! Yeah, bitch! Yeah! F6 se você quiser! 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 Vou deixar a porra de um kit Cara, você tem um Apple Repair aí? Eu não tenho Eu também não Eu tô na mão Bom, tudo bem Não acho Caraca, tem uma base pegando fogo Acho que dá pra grafitar com o Metal Shit, não dá? Ah, mas eu não faço ideia O que tem que ter, né? Tem base pegando fogo, que você falou? Pera aí, deixa eu ver se eu consigo Tem base pegando? Não, mano, mas... Dá pra fazer com um Repair e com... Um pedaço de arma que você não usa, tá ligado? Você não usou uma arma, aí você vai lá e... Desfragmenta ela e bota ela É Bom, tudo bem Cara, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar achar alguma base aqui Pra gente explodir Vamos achar uma base pequena Ouvi o tiro? Ouvi o tiro? Tô aqui, tô aqui F6 Se você quiser viver... F6 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 É quem eu acontecer maneira que você quiser viver Isso eu posso fazer состоitário? Sim F8 Cara, F6 Vão à Esteban Vambora, cara Vamos achar o cara aqui, ó A gente tá em 7 já, hein, cara Ô, tamo em 7 já, Blanca Tamo em 7 já Só chegar em Bulbos aqui, mano Que eu tô aqui, vem eu me resgatar Tá Pera aí, Anderick, pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu tentar craftar aqui Tá Tem mais bases aqui Eu vou tentar jogar mina Nessas bases pequenininhas, sabe? Que geralmente Base pequena pode ter item melhor, né? Essas basezinhas de... Como que se chama? Shaft, né? É, essa é a Shouter É, a Shouter, é, a Shouter Pode, é, a Shouter pode ter Vamos tentar Vem cá, vem cá, meu irmão Me ajuda aqui Ah, aqui tem a mesa pra craftar se você quiser Tô indo, tô indo Tá Agora é uma questão de sorte A gente ter que... Caramba, faltou só um Metal X pra mim conseguir o Repar Ah, meu Deus, tudo bem Mas tudo bem Vamos tentar despedir essa base aqui Essa porta tá inteira Essa porta tá com um pouco menos Essa aqui Tá fudidona Vamos jogar nessa aqui Vamos jogar nessa aqui Eu não sei nem como é que faz, cara, pra botar mina Vamos tentar Vamos aprender junto Ou, ouço tiros Deixa eu botar a pistola aqui no chão Botar a pistola aqui no chão Mina Ah, nem precisa botar a pistola no chão É, colar direito o mouse Tudo bem É a primeira vez que eu vou fazer isso, hein Vamos ver Play Vai lá Botei uma Ai, meu Deus, eu botei embaixo da base É isso mesmo? Não dá pra botar na escada não, né? Acho que a gente fica bem na porta Ai, merda Tudo bem Mas eu boto Quando eu boto aqui, ó Cara, eu botei em duas Eu vou dar um tiro em uma O Akad voltou O Akad voltou Ah, voltou? Mas calma aí Que eu vou dar um tiro nessa porra de mina Vamos lá, hein Se afasta E três Dois Um Uh Foram várias, cara Várias Eu tinha uma outra aqui também Deixa eu ir no Akad aí Akad, beleza Espera aí, Akad Ele vai te adicionar aí Mandei É, cara Não adianta porra nenhuma, tá ligado? A base só pegou fogo E essa Essa tá pegando fogo A outra não pegou fogo Que bizarro Tá pegando fogo, bicho Tá ouvindo, Akad? Uma Akad não Não, achei Tá ouvindo não Ah, meu Deus O cara tá Tá ouvindo, Akad Tá ouvindo aqui? Tá bugada Não, não Só tá me ouvindo Só de novo Vai, tá bugada Você pegou a pistola aqui? Peguei, peguei Vamos pra cima Não O Andare Vem, vamos Vem, Akad Ok, cara A gente botou mina naquela porra Não explodiu a porra da casa Eu não sei como é que explode casa Se você souber, cara Bota no comentário, por favor Eu ainda aprendendo a fazer um vídeo Explodindo bases Ah, achei o Apple Repair Finalmente Finalmente Bom, galera Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Eu vou dar continuidade Lá em Bubastrook Quando eu reencontrar com a galera Já teve treta pra caramba Nessa parte aqui Não sei se vocês viram Mas a gente tentou estudar uma casa Pegar uma airdrop Consegui bastante item bom Eu vou encerrar e continuar no próximo vídeo Você que tá assistindo E se já gostando Deixa teu like, galera Se possível Compartilhe com seus amigos esse vídeo E se possível também Favorite Ajuda bastante o canal E não se esqueça de se inscrever no canal Para continuar acompanhando a série de H111 E outros jogos Se vem por aí Muito obrigado Um forte abraço Meu Deus Meu Deus Eu tô tirando o Saurx Albino Na minha base Caralho Puta que pariu Corre pra base Já vindo o T-T-T-Rossx Sabino Deixa eu ver que nível que ele é Só chega perto Pra ver Não deveria Level 88 Ai meu Deus Puta que pariu Puta que pariu Entra, entra, entra Entra caralho Entra caralho Por que que eu deitei? Sobe, pula Fecha a porta Oh meu Deus Meu Deus De céu Tinaram o Saurx Na minha porta Albino Puta que pariu Cara Esse jogo é muito bom